Fala galera, isso aqui é pra mais um vídeo e hoje esse vídeo é sobre Free Fire Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder as notificações Então bora pro vídeo Gente, então vamos jogar uma partida ranqueada Vamos jogar, vamos ver aqui Jogar uma partida solo, depois outra do Colocar o que aqui, não Dropper Suave, tá Bússola, não É... Pode ser essa aqui mesmo, vamos lá Então começar com a partidinha Partidinha top Não, pra saber, eu não vou jogar solo, vou jogar uma duo Não, quero ver se alguém jogando Ai Não, não tem ninguém Só tem gente jogando Só tem gente jogando, não tem ninguém rolar pra me chamar pra uma duo Então vamos aleatório aqui Carrega Carrega, vai, carrega Mano, cadê a... Depois eu vou ali no negócio Colocar um negócio de música E bagulhoso todo Tudo É o que eu odeio jogar com música, velho Vamos ver Vamos ver se a gente encontra alguém com o microfone Cadê? Agora só falta o... Agora só falta o... O cara ativar o microfone Cadê? Cadê o bagulhoso que aparece ali no canto? Vamos ver Vanessa Eu não vou Eu não tinha mais que lá Vamos Cadê vocês? Vocês Vai, vai Vamos jogar Ai, ai Ó Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Ó, maluco Marcai no... Ah, isso suave Hello? Alguém? Ninguém quer responder Então Fica assim mesmo, né galera? Fica assim mesmo, né galera? Vamos lá Tudo bem com você? Oi Fazer agora um monte de companhia Como é seu nome? Não respondeu, perdeu É... Aqui está, você mora? Não respondeu, perdeu Oh, pera, pera Ah, calma esses bichos aqui Hum Olha aí, tá vendo galera? Ele... Tá... Desbotado e não fala comigo Mas que sacana, velho Aí depois que descobre que é o YouTube Ele vai lá e começa a falar comigo Meu Deus Tem... Ah, Deus Tem um colete? Hum Vamos lá Uh Eu já soubeu pra trás Eu não sei se eu levo a SMG ou a... UMP Pô, não sei falar isso, falando dessa Ai, que bora ficar atirando Ah, eu vou Vai ficar com essa minha, vai Vamos me Vamos, vamos! Vata-fuck you, vel? É, é, ég Não! Oh! Se me torna de mira! Eu vou morrer! Oh! O maluco fica ali só... Ferro! Eu não consegui subir ali! Oh! Tô certeza que é um Zé Carrinho! Mano, é muito chato esse Zé Carrinho, velho! Oh! Que bosta! Esbumeco, velho! Mano, é filha da mãe! Não! Não! Ai! 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 Que bosta! Eu não tô cansando! Muito Jamanta, velho! Ele morreu também? Porra! Ele morreu também, que bosta! Mas eu vou lá e diminui! Ai! Eu não acredito que eu morro pra esses caras, velho! Mano, isso é muita injustiça, velho! Aquela arma que eu tava não era boa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Outro Du! Vai ganhar essa partida agora! Vamos lá! Vamos nessa! Vamos ganhar! Oh! Vibra! Vibrante! Vibrante! Iniciados! Oh! Peraí! Eu fui... Ai! Caramba! Olá! 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 Cujmo é? Olá! Olá! O João perde. Ele. Vamos lá. Eu vou... Oi, palhaço! O... O O O O Oi. Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui, só que vocês viram aí. Pula aqui, pula aqui. Eu vou pegar aqui aqui, pula aqui. Eu vou pegar aqui aqui, pula aqui. Pula aqui. Eu odeio treinar com as pessoas. Ai, que boa. Onde eu vou parar, onde é que o amigo tá? Vamos descer. O amigo, ai, sai, 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 sai. Que boa. Vamos lá. Vamos lutear. E o cara na cara de pau não quer falar comigo. Tudo bem. Ai, que boa. Oh, pela segunda vez é mancado. Pela segunda vez é mancado. Pela segunda vez é pura mancada, velho. Errou. Errou. O próximo ainda vai fazer muita mancada, velho. É, eu teimto já queira. É, eu vou tirar o que eu teimto de casa e vestir a tua. É, eu teimto. É, eu teimto. É, eu teimto. É, eu teimto. É, tu! É, eu teimto. O que é que está chegando? Não vejo muito isso aqui. Toda vez que eu já fico nervosa, então não liguem muito, ai que merda, não liguem muito se eu estiver falando, onde é que vai fechar, um, fechei na gente, tem uma bandeira aqui, ai que bosta, bom, como não vai dar muito no afeto, então desculpe, e ai, eu resolvi tudo para achar algumas coisas aqui, ai que merda, 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 ai que merda. E ai que merda, ai que merda. E ai que merda, ai que merda, ai que merda, ai que merda. Eu vou te ver, ai que merda, 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 O que é isso aqui, ó, velho? Ô, velho, eu já tô muito... Ai, eu tô muito ruim de mira. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ela que me mostra. Ih, tem vez que parar lá. Olha lá e lá. Ai, lança, lança, lança. Esse cara tá com a planilongue. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, então, x, x contra 2, x1 contra 2, aí eu souber se os caras explodiram? Ai, mano, meu olho tá ardendo, ai, que bosta, e aí galera, é, eu não tô falando muito não, porque eu tô meio concentrada nesse troço aqui, Agora, eu vou Obrigado. Que bosta! Essa bosta! É verdade? Fata, eu já vou abrir esse vídeo aqui, mano, que eu tô... Isso é mentira, velho. Ah, eu já levo de 10, 6, 8. Essa bosta copia muito o Fortnite. Fortnite o cara nessa merda não tem do clube dele porque o cara tá encher na vida eu sei que tem gente nesse vídeo vai falar ai você não sabe nada ai você não é que lá ai não sei mais o que a gente cansado dessa bosta então por gente ó eu acho que amanhã eu vou postar eu vou postar um vídeo de Fortnite e um monstro aqui no canal então aguarde eu vou ver que horas eu posso postar ou ficar ao vivo é amanhã uma hora e tipo é de sete não sete da manhã muito cedo velho de 10 da manhã ou de uma da manhã um desses dosários sempre olha no canal de 10 até as uma da manhã se tem vídeo lá no meu canal então tchau galera